...euro na cobrança do pênalti, é uma das imagens dessa Euro, sem dúvida nenhuma. Cara, quem que imaginar que ele ia dar esse tapinha na bola nesse momento? Era um momento dramático, se a Itália perde esse pênalti, praticamente tava fora, tava eliminada. A reação do rosto dele, depois da cobrança, é espetacular. Ele parece ter ido comprar leite na esquina, cara. Tranquilidade, ó. Pronto.